Dá um papazinho gostoso, dá? Dá um papazinho gostoso pro papai? Dá um papazinho gostoso? Dá um papazinho gostoso pro papai, dá? Dá um papazinho gostoso? Dá? Dá papazinho? Dá um papazinho gostoso, dá? Dá um papazinho gostoso pro papai? Dá um papazinho gostoso? Dá um papazinho gostoso pro papai? Dá um papai, um papazinho gostoso? Deixa eu pegar um pouquinho Deixa Deixa eu pegar um pouquinho Ai ai Que medo desse neném Dá papazinho gostoso papai Deixa eu pegar um pouquinho moço Deixa eu ser malvado Deixa eu pegar Deixa moço Deixa eu pegar um pouquinho Não, não dá papai Que medo gente Desse homem barbo Que despade Dá papazinho Deixa eu comer um pouquinho moço Hum, tá gostoso demais papai Não quer nem dar gente Que que é isso gente Ai 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 eu vou correr doce Você tá muito barbo Dá um pouquinho Dá Ai ai Deixa eu pegar Vou pegar seu papai Vou pegar o papai Ai ai Que medo gente Mas tá gostoso esse papai É brabo Não mexeu ganhando não Não come seu papazinho então Tchau papazinho Tchau E aí Obrigado.